Os ribeirinhos estão aproveitando as chuvas de abril para plantar feijão, milho, melancia e macaxeira. Com a cheia do rio Acre, as plantações ficaram perdidas. A macaxeira secou. Nessa clareira ficava a plantação de banana do João Lucas. Quase 4 mil pés perdidos. Ele tinha já perdido tudo na cheia de 2023. Replantou e quando estava contando os dias para a colheita da banana, veio uma nova enchente esse ano e dessa vez o roçado foi todo perdido. O que eu tinha de renda que vocês filmaram aqui e estão vendo, o rio levou. Também não é só isso, sabe? Tem uma outra plantação para colar de milho e macaxeira. Isso aqui foi só uma sobrazinha de macaxeira que sobrou lá do prantio que eu tenho. Aí levou a banana que eu já tinha, tentando recuperar. Aí ficou desse jeito. Na região do assentamento Moreno Mar, em Rio Branco, uma das áreas que mais produz banana para o mercado local, a queda na produção esse ano pode chegar a 70%. Com a lagação, as plantas não resistem e secam. O mesmo acontece com a macaxeira. Na região são vários os pontos onde o verde deu lugar a essa cor de barro, como se tudo estivesse queimado. No Moreno Maia, além dos bananais, houve perdas na plantação de arroz, macaxeira, frutas, verduras e hortaliças. Muitas famílias tiveram que sair de casa porque o rio Acres chegou até as moradias. O cenário é pesado na região. A correnteza arrancava as plantas, muitas ficaram nos barrancos e as que sobraram apodreceram. O produtor dessa região só vai ter alguma renda lá para o mês de julho, quando ele começar a colheita do milho e do feijão que ele está plantando agora. Durante os próximos meses, ele não vai ter renda nenhuma para manter a família. Por isso, toda ajuda que chegar no campo será muito bem-vinda. O João Lucas é um desses produtores. Ele mostra o feijão crescendo, mas até chegar a colheita ainda tem alguns meses. E ele não tem outra renda. O que retira da terra é o que mantém a família. O Javi foi muitos produtores, que nem eu, de banana na beira do rio, pensando em não plantar mais. E por causa de vida, eles dizem que um fala uma coisa e o outro com medo. A gente tem medo de plantar de novo e ter outra perda, porque querendo ou não é muito trabalho que a gente tem. E até porque para arrumar os filhos, para plantar da banana, está ficando um pouco difícil. A Prefeitura de Rio Branco estima que 1.500 produtores foram afetados diretamente pela cheia do rio. Hoje, precisam receber cestas básicas para poder ter alimento na mesa. Esse ano, a produção local deve cair em mais de 50%. Um problema também para quem compra. Sem produtos locais, o consumidor vai se deparar com produtos de outros estados, com os preços bem mais altos. Ao mesmo tempo, o poder público precisa ajudar e incentivar os ribeirinhos para que se mantenham nas propriedades. Alguns já falam em não plantar mais. O vereador Francisco Piaba cobra mais presença da Prefeitura nas 23 comunidades atingidas pela enchente desse ano. Teve alguém que questionou, diz, rapaz, por que os ribeirinhos não param de plantar, plantam no outro canto? A situação não é assim como as pessoas pensam. Porque aqui, a herança de pai para filho, tem muitos deles que saiu, foi para outros cantos, que deu certo, né? Mas muitos deles ficou aqui tentando buscar a vida aqui. E tu vê que não dá alagação direto. Dava alagação de 10, 10 anos, 15, 15 anos. E agora não, está dando em seguida. Todo ano está dando alagação. Então fica difícil para o produtor, mas o produtor é aquela pessoa que não desiste. O produtor que está longe do rio Acre, que não vai ser afetado pela cheia, também vem enfrentando problemas em Rio Branco. Aqui, é uma lagarta que vem atacando a plantação de macaxeira, arrancando toda essa folha. E se não tomar nenhuma providência logo, ele perde toda a produção. A lagarta mandarauvá é bem conhecida na região do Juruá, onde ataca as plantações de macaxeira todos os anos. Em 2024, ela chegou na região da Transacriana e nas propriedades às margens do rio Acre. Em poucos dias, ela é capaz de comer todas as folhas da planta, que fica sem fazer a fotossíntese e acaba morrendo. O Frank Lima disse que assustou, quando viu parte da plantação ficar sem as folhas. Ele aplicou produtos químicos e conseguiu acabar com a praga. As plantas parecem se recuperar, mas ele não sabe se a raiz vai se desenvolver. Isso é o que eu estou esperando para descobrir, né? Quando eu for fazer a farinha, eu quero ver se a planta vai estar 100%, que nem é para estar, né? Porque, inclusive, eu não conheço, mas o pessoal diz que não fica mais boa, né? Porque se tiver madura, a batata começa a fofar o miolo. Aí, em vez de dar uma farinha pesada, ela dá uma farinha maneira. Ela precisa de mais 5, 6 quilos de farinha para enterar um saco. Mesmo com o problema da mandarová nas plantações, a prefeitura não enviou técnicos para essas áreas, para orientar os produtores, que agora estão com medo de plantar. E já pensam em migrar para outra cultura, deixando o mercado local sem abastecer com um dos principais produtos da região, que é a macaxeira.